Música Vé galerinha, começando mais um Mix News diretamente da MixTV Boa Vista Gente, olha só onde é que eu tô É, Palácio Senador e o Campos, tamo fazendo o que? Cesto! É, cesto E o governador Antônio Denário tá entregando, olha só Além de caminhões, várias, canoas É canoas que chamam isso aqui, produção? Voadores e algumas coisas aqui, tá entregando também É, gente, por corpo de bombeiro militar do estado de Roraima, gente Tá entregando equipamentos também, que vocês estão vendo na tela de vocês aí Equipamentos e tudo mais Esse é o governo do estado de Roraima trabalhando Pra levar o melhor pra você que tá aí assistindo a gente Pra vocês aí do estado todinho do estado de Roraima, tá, gente? Então fique ligado, esse foi mais um Mix News diretamente aqui do Palácio Senador Hélio Campos Música 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 Música